Música Bem, várias lideranças, entre os quais o senador Robert Kemp, é favorável a uma coligação com o PT. Tendo em vista que o PMDB até o momento não tem o nome definido para ser candidato, tem condições de vencer as eleições. Por isso, acreditamos que a coligação hoje seja o caminho mais seguro para o PMDB. É a convenção, em junho do ano que vem, que vai apontar o caminho que o partido deva seguir. Música Música